Passa, passa! Tem um rato. Voltou, voltou a caverna, voltou tudo. Ah, passou o jungle, passou o jungle, 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 jungle. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, preciso que tá, preciso que tá, preciso que tá, preciso que tá, não vai... Meu Deus, meu Deus, aqui não vai dar, galera. Essa config aqui não tá boa, velho. Fudeu, fudeu. Meu Deus do céu, velho, meu Deus, tá passando muito. É quem, é quem? Tá passando muito, tá passando muito, velho. Tá passando muito a Sense, velho. Size 3, tá.